Jornada nas Estrelas, Dicionário de Klingons Tempo, muito bem, Klingons, lápis na mesa Bom, eu tenho Poc, tenho Poc, tenho Porca, tenho Eu tenho Tchor, tenho Nermar, tenho E Greplar Peraí, Greplar? É Isso não é Klingon, é pastel com recheio de carne em nides Pra sua informação, também é uma palavra Klingon É mesmo? Então defina Greplar é um pastel Klingon recheado Juiz Beredito Bilur B Gente, eu posso usar a TV? O que houve com a sua TV? Eu não sei, não passa nada, só tem estática Pagou a conta da TV a cabo? Ai, você parece até o cara da TV a cabo Tá bem, ó A Tara Banks vai chutar alguém do America's Next Top Model Com licença, Penny, mas nós estávamos Não conta, não conta, não conta Jogando o Bogle Klingon Como assim? Ela sabe que somos nerds Tudo bem, se você tem que assistir, então tire o som e use closed captions Tá bem Muito bem, guerreiros Bogle Cap-la-a Vejam essas mulheres São lindas São lindas Ai, Wharf Legal Pena que é um nome próprio Ah, olhem, é a futura senhora Wallowicz Não, peraí Essa é a futura senhora Wallowicz Com a cabeça no colo da... Que coincidência Da futura senhora Wallowicz É, e todas podem morar com você e sua mãe A senhora Wallowicz atual TBS só letra com R ou com Q Por que essa senhora Wallowicz está chorando? Ah, é a Anaís Nenhuma garota da casa gosta dela Casa? Que casa? Elas moram juntas numa casa Uma casa onde? Sei lá, algum lugar em Los Angeles Espera aí Está me dizendo que eu estou à distância de uma viagem de carro De uma casa cheia de candidatas a supermodelo? Eu acho que tá E elas moram juntas e tomam banho juntas e... Fazem guerra de travesseiro peladas Peraí, tá indo pra onde? Pagar a conta da TV a cabo Muito bem, lápis na mesa Eu tenho Lock, Mar e Cher Alguém tem alguma dessas? No início o universo era denso e quente Após bilhões de anos houve a expansão